Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode te entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Na tarde vai chamar meu nome Meu nome Eu vou ficar um verso triste de paixão Em cada sonho de verão Um só que duze o telefone Vê, vê, vê Você vai ver A galera lá atrás, quero ver Isso Tá muito confortável essa galera hoje, Camila Um pouquinho pra cima Quero ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode te entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim Quero ouvir Então Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Você Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Você Na tarde vai chamar meu nome Meu nome Seu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão Você Você Eu vou ficar guardado no seu coração Você Eu vou ficar guardado no seu coração Vai ver Vai ver Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração